Simples, básico, perfeita pra gente ir pra igreja e não fazer feia em frente ao pastor. Qualquer semelhança com a realeza britânica não é uma mera coincidência não, mulher. É tudo provocação, porque a loja L.K. Bennett de Londres resolveu assim, me agradar, resolveu me fazer assim, ó, de uma princesa. Porque, menina, se você já assistiu alguns vídeos aqui no canal, sabe que eu sou completamente apaixonada pela marca. Principalmente que é um fast fashion, luxo, mais assim, acessível pra nós outras. Nós conseguimos comprar porque mulher, eles fazem umas promoções assim que deixa gente louca. E Joaninha, você comprou essa caixa toda? Não, menina, deixa eu te contar. Clique em gostei e senta aí, porque eles falaram pra mim, olha, nós vamos separar umas coisas pra você e nós vamos mandar aí pra você e você paga com a sua beleza. Olha, eu acreditei, me joguei aqui, me arrumei até toda bonitinha assim, ó, com roupa de rainha, porque, menina, não sei se eu já te contei, a minha influenciadora master é a Queen, hum, hum, a rainha Elizabeth. Eu amo essa mulher, sou completamente louca. E pra adiantar esse vídeo, já que nós vamos abrindo e vamos experimentar juntinhas aí, o que que eu fiz? Já abro só a primeira parte aqui, ó, pra gente tirar o nosso pacotão aqui. E está aqui, ó, encheada de coisa. Então, menina, já se prepara que nós vamos, assim, ó, ver muitas coisas assim. Deixa eu abrir a minha pacota aqui. Nossa, já tem uma coisa que eu não gostei, menina, é que quando você compra na loja, vem tudo assim enrolado no papel de seda, aqui, ó, vem tudo jogado aqui dentro e tem uma outra coisa também que eu não gostei, foi isso aqui, ó. Porque todas essas roupas aqui estão em promoção agora na loja. Você que mora na Europa, nos Estados Unidos, corre lá pra aproveitar, tá? Eles me colocaram aqui o preço original e quando passou aqui, me cobraram as taxas do preço original que eu paguei uma grana. Mas vale a pena porque essas roupas aqui são maravilhosas, né? Olha! Menina, eu gostei, eu gosto do toque desse tecido aqui. Olha que tecido mais gostoso, mais lindo. Parece a mesma coisa, mas não é, comadre. Ó, a cor desse aqui que eu estava usando, ele é um rosa mais claro. Esse aqui tem um alaranjado em si. Agora, a manguinha também é bem diferente. Olha que bufante, olha isso que linda. Menina, olha que acabamento mais incrível. Aqui na manga também, além dela ser bufante, linda, que tá super em alta, ela tem esse acabamento aqui que é tipo umas ondinhas. Eu amei isso aqui. Ah, a outra dica é o segredo, também é um segredo pra quem tem os quadris largos. Nunca compra vestido assim, ó. Aqueles que arrancha tudo. Compre um vestido mais soltinho. E se for de jesse, assim, uma jesse mais poderosa, assim, que dá um acabamento incrível, né, comadre? Olha só, nós evangélicas amamos esse vestido, né? Olha esse detalhe aqui. Olha isso aqui. Maravilhoso, não? Hã? O que você acha? Olha as costas. Que fantástico. Olha isso, que lindo. Ah, decote em V, você pode sim pra igreja, tá? Só não usa um V muito pra baixo, um V aqui, assim, ó, alonga nos outros. Fica muito mais lindo. Olha aqui a bainha dele também. Eu tô na onda do salto baixinho. Amo, 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 amo. De paixão. E uma coisa que eu mais gosto das roupas da LK Bennett, que todas tem forro, O acabamento é incrível, pra você ter uma ideia, o fecho é todo reforçado, é lindo, lindo. Vamos ver o que nós temos mais aqui. Opa, outro rosa. Menina, vou tá toda, assim, rosada nos trouxões. Olha esse rosa aqui, é um rosa bem interessante. É um rosa que eu gosto muito. E que tecido gostoso é esse aqui, é um poliéster. É, sim, é um poliéster mulher. Olha esse tecido, olha esse. Que maravilha. Vamos provar, vamos provar. Não, para tudo. Menina, você lembra? A nossa rainha Elizabeth, ela foi com um vestido que tinha uma saia toda plisada, assim, no casamento da Dayana. Agora ninguém mais me tira. Mulher, olha, eu estou me sentindo a própria rainha Elizabeth. Olha que vestido lindo, todo em poliéster. Olha essa manga, cheguei a próxima pra você ver. Olha essa manga aqui. Olha isso. Eu estou me sentindo, mulher, no provador junto com você. Só nós duas, hein. Você criticando daí. E eu aqui, ó, me exibindo pra você. O que você acha do vestido da Joana, igualzinho da rainha Elizabeth, que ela foi, ó, no casamento da rainha. Menina, ó, aqui, ó, tá vendo? Essa golinha eu acho tão elegante, mulher. Que é aquela gola canoa, mas não é tão aqui em cima, é um pouquinho mais pra baixo. Perfeito pra você ir pra igreja. E, ó, o pastor vai até gritar um amém pra você, mulher. Quando você chegar, olha isso. Se não é uma moda evangélica, hã, já pode falar aí pra sua costureira e fazer o print e fazer pra você. Porque, ó, tem um cortezinho aqui, ó, que vem de fora a fora, até aqui em cima. E aqui tem um franzidinho, assim, que tá todo lindo, menina. Vamos ver o outro que eu tô curiosa. Mais um. Opa! Menina, menina, olha a cor desse vestido. Olha que maravilha é isso. Olha esse cinto, olha esse cinto aqui. Para tudo, para tudo que eu quero dizer, mulher. Olha esse vestido aqui. Olha isso. Ó, o cinto dele é incrível, não? Claro que eu coloquei no último botãozinho pra não fazer feio aqui no vídeo. Só pra você falar, Joaninha, você tá com uma cinturinha, hein? Tô, comadre, tô com uma cinturinha de pilão. Para de me joar. Foca aqui no vestido, menino. Olha as costas, comadre. Olha esse detalhe aqui, ó. Que é aquele decote quadrado que nós outras amamos, não? Linda, linda, linda. E a cor. Olha essa cor que linda, como ela favorece, hein? Fala. Agora fala que eu tô a cara da rainha. Não. Amei. Simples, básico, perfeita pra gente ir pra igreja e não fazer feio em frente ao pastor. Ai, eu adoro essa gola quadrada, assim. Amo de paixão. Amo de paixão mesmo. Olha que interessante. Mas, nós outras sabemos que a gola em V, ela deixa a gente mais alongada. Eu gosto muito também. Agora, pra diferenciar, a gente vai sim usar umas golas quadradas. Menina. Olha esse branco. Olha que maravilha. Olha isso. Olha o acabamento dele. Menina, toda direitinha aqui atrás. Mas, amei, 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 amei. Para tudo que eu quero casar com o Madre, olha esse. Menina, você pode ir pra igreja com ele, ó. Com o pastor. Nem vai perceber que você tem um pezinho na macumba. Não vai não, menina. Olha que vestido lindo. Eu amo esse corte aqui. Esse decote aqui, ó. Tá vendo? É um decote quadrado. E aqui, tem um pequeno Vzinho, assim. Olha isso, que maravilha. Comadre, essa coisa aqui é a coisa mais linda do mundo. Já vem com os cintinhos, já. Já que a sua joaninha tá perdendo todos os cintinhos, né. Talvez o que vai acontecer com esse vestido aqui, eu vou ter que mandar dar uns pontinhos aqui, só pra ele ficar mais justinho aqui em cima. Não, não precisa, não. Que ele tá perfeito pra mim. Ó, ó aqui, costureira. Ó aqui, costureira, ó. Tá vendo? Tem uns franzidinhos aqui na manga. Manguinha assim, ó. Toda delicada. Toda lindinha. Toda discreta. Atrás. Olha isso aqui atrás, ó. Olha que maravilha, ó. Olha isso, ó. Tá vendo? Menina, ó o comprimento da saia. Olha isso. Percebeu que eu estou com o mesmo sapato o tempo todo e não tá fazendo feio, não? Caimento perfeito. Acabou, menina. Mas olha, eu amei esse vestido. É cada um mais lindo do que o outro. Com certeza eu vou usar muito. E a dica já sabe, né. É a gente brincar com eles, né. Porque um vestido, mulher, a gente pode usar de diversas formas, de diversas maneiras que vai ficar incrivelmente lindo e diferentão. É só você brincar com as joias, bijuterias, com lenço, enfim. É só você também acompanhar aqui o canal todos os dias. Que sim, eu vou dar dicas de como deixar a sua peça de roupa cada vez mais nova. E que ninguém vai perceber que você só usou um pequeno detalhe e mudou toda a figura, certo? E o que não dá certo é você me assistir sem se inscrever nesse canal, tá? Se inscreva aqui, clique em gostei e participe. Que a sua Joana Maria tem vídeo todos os dias, de segunda a segunda, feita com muito amor pra você. Tchau. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho